e aí a pindicou a pindicou ô João tu vai estudar para que João e para ser corno tu vai estudar para que irmã rapaz isso precisa para estudar tem que estudar também vou estudar para ser corno aí quem é tua professora quem é tua professora quem é tua professora quem é tua professora a gente vai estudar para que para ser corno legal a gente vai estudar para ser corno aí gente tá vendo tem até agora formação para ser corno não é não João é tu vai estudar mesmo né para ser corno pronto beleza valeu João estudar para ser corno aqui assim e aí e aí